Eu tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como baixar aplicativos no MacBook Air M1. Então, eu tenho duas opções, tá? No MacBook Air M1. Você pode baixar, primeiramente, eu vou deixar aqui no zoom um pouquinho maior pra vocês verem melhor aí minha tela. Então, vocês podem baixar, que é a maneira mais comum e a que eu recomendo é através da App Store. Então, é basicamente a mesma coisa que os celulares da Apple, tá? Então, tem o Descubra, você consegue fazer aqui a compra de aplicativos e também o download, né, pra instalar. Então, ele já organiza tudo aqui na gaveta de aplicativos, tá? Então, você consegue aqui utilizar no seu dia a dia. E também tem o Set App. O que é o Set App? Deixa eu ver se eu tenho ele instalado aqui ainda. Eu tô sem a licença agora, mas é uma opção que nós temos, né? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui se eu tenho ele instalado ainda. Mas se eu não tiver, eu entro no site pra mostrar pra vocês. Tá, deixa eu entrar aqui no site pra mostrar pra vocês, então. Certo. Aqui, esse aplicativo aqui, ó. Set App, né? Set App. Então, basicamente, ele é um aplicativo, ele é também uma Apple Store, que tem aplicativos que são pagos, mas você paga uma mensalidade aí pro Set App e ele libera esses aplicativos pra vocês, tá? Então, tá aí uma opção. O Gleenshot, eu já trouxe vídeo aqui no canal mostrando ele e, inclusive, eu utilizava o Set App. Também temos aqui o CleanMyMac, vários aplicativos aí que dá pra você utilizar no dia a dia e utilizar aí por meio do Set App. Então, se você quer utilizar aplicativos pagos, usa o Set App que você vai gastar menos. Ou, se você quer ir pelo padrão, o que tem disponível gratuitamente e etc., vai pelo Apple Store. E um detalhe, tá? Que é uma pergunta que me fazem bastante. Ah, eu vou pagar um notebook, caro como esse da Apple, né? Embora o desempenho recompense. E não vai ter aplicativo pra mim trabalhar? Isso não é verdade, tá? Trabalhar gratuitamente, isso não é verdade. Hoje em dia, nós temos aí sim aplicativos normais sem você precisar pagar, tá? Normais é assim que eu quero dizer de você utilizar no seu dia a dia. O DaVinci Resolve é um ótimo aplicativo profissional de edição de vídeos. Inclusive, é o que eu uso aqui no canal. Ele é gratuito. É OBS pra você fazer transmissões, tudo. Na verdade, assim, grande parte dos aplicativos você vai conseguir gratuitamente. Lógico, se você quiser alguma coisa específica, aí você tem que pagar, né? Então, é diferente do Windows, porque no Windows você consegue craquear, mas isso não é uma coisa que a gente recomenda. Pode trazer vírus no computador, além de ser uma coisa ilegal, né? Então, aqui, você consegue sim fazer muita coisa de maneira profissional sem pagar nada. Então, fica aí também essa outra pergunta que você geralmente me faz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. E na descrição tem o link pra você comprar o seu MacBook Air com desconto. Compra por lá, porque você ajuda o canal a continuar ativo e não paga nada a mais por isso. Inclusive, até economiza, né? E na descrição eu sempre deixo ela bem recheada aí, com bastante informações. Então, dá uma olhadinha lá. Até a próxima.